Agradecemos à Câmara Municipal da Figueira da Foz, na pessoa do seu ilustre Presidente, o nosso também ilustre colega, que esteve aqui presente e por razões institucionais se teve que ausentar, o Dr. Pedro Santana Lopes, que nos deu este auditório e toda a logística inerente à preparação do evento. Neste ensaio, um particular agradecimento à Sra. Dr. Ana Bela Zuzarte, pela sua incansável prontidão na preparação de toda a logística. Também assim estamos muito gratos à disponibilidade, ao empenho e profissionalismo dos Srs. Jornalistas que irão fazer a moderação deste debate, a Sra. Jornalista Andréia Gouveia, da Revista Óbvia, da Figueira da Foz, e o Sr. Jornalista Casemiro Soares Simões, da Agência Lusa. Muito obrigada a ambos. Vamos dar início ao debate, não me vou alongar, naturalmente. A minha missão aqui é tão somente de uma breve apresentação. Iremos então, vamos dar início ao debate entre os candidatos a bastonar da Ordem dos Advogados para o triênio 2023-2025. A quem cumprimento e agradeço a sua vinda e participação neste evento, nomeadamente e por ordem alfabética das respectivas listas que representam, ao Sr. Dr. Paulo Pimenta, da Lista A. Muito obrigada. Obrigado. Ao Sr. Dr. Paulo Valério, da Lista C. Muito obrigada. Obrigado. Ao Sr. Dr. Luís Menedes Leitão, da Lista J. Muito obrigada pela sua presença. Ao Sr. Dr. Jaime Martins. Muito obrigada pela sua... Lista T. Muito obrigada pela sua presença. Ao Sr. Dr. Varela de Matos, da Lista VI. Saltei aqui ao Sr. Dr. Rui da Silva Leal. Muito obrigada também pela sua presença. Saltei só aqui uma pequena linha. Não tem problema nenhum. Também relativamente à Sra. Candidata, à Sra. Dr. Fernanda de Almeida Pinheiro, a mesma comunicou a sua impossibilidade de estar presente, o que lamentamos. Por último, não posso deixar de fazer notar a presença dos nossos ilustres colegas da Figueira da Foz, a quem agradeço e deslocaram este auditório, não obstante o poderem assistir pela transmissão pela Justiça TV. E também assim, aos ilustres colegas vindos de outras cidades, e perdoem-me se não cito todas, mas pelo menos de Coimbra, de Leiria e de Condeixá Nova, os quais, também assim, podendo assistir ao debate pela transmissão da Justiça TV, não o fizeram e optaram por estar presencialmente, o que para nós é uma honra. Bem, ajam. Por último, e porque os discursos se querem curtos, não muito curtos, mas também não muito longos, resta-nos desejar um debate que contribua de forma isenta e objetiva para a informação clara das linhas mestras de cada candidatura a bastonário e para o esclarecimento e informação das ideias, para que os santíssimos e ilustres colegas possam votar de forma consciente e esclarecedora, tendo em vista o futuro da advocacia portuguesa e, consequentemente, da própria Justiça. Que seja um excelente debate. Muito obrigada. Boa tarde a todos, então. Muito obrigada à Ordem dos Advogados por nos ter convidado para moderar este debate. Eu começava por explicar como é que vai decorrer esta sessão, rapidamente. Nós vamos começar por fazer uma ronda por todos os candidatos aqui presentes, onde estamos desde já a ausência da candidata, a doutora Fernanda Pinheiro. Nessa primeira ronda, todos os candidatos terão 5 minutos para expor os traços gerais dos seus programas eleitorais, chamemos-lhe assim. Depois dessa exposição, nós retiraremos um ou dois pontos que nos parecerem mais relevantes, que tenham novamente 5 minutos para os aprofundarem. E depois será aberto o debate à plateia. Poderão colocar uma, duas, três questões aos candidatos aqui presentes. Pedimos, nessa altura, que dirijam as questões a todos os candidatos, para que todos tenham a hipótese de se pronunciar. E pedimos também que essas questões sejam o mais concisas possível, porque a ideia é dar tempo de antena aos candidatos. Finalmente, depois haverá um pequeno período para as declarações finais. Casimiro? Bem, cabe-me agora a tarefa. A minha tarefa está cada vez mais facilitada. Boa tarde a todas e a todos, os seus doutores, e desde logo a mesa, os candidatos. Cabe-me, num primeiro momento, passar a palavra aos candidatos. Neste caso, ao doutor Varela de Matos. Desculpe interromper-lhe a foto. Não, não interrompe nada. Portanto, eu recordo que a ideia era que, nesta primeira ronda, os candidatos pudessem expor aquilo que é essencial nas suas candidaturas, nos seus projetos de candidatura à bastonária. Muito obrigado. Agradeço naturalmente o convite para estar presente em mais um debate com os meus colegas. Tenho pena que não esteja aqui a nossa colega Fernanda Almeida Pinheiro. Registramos com tristeza a sua ausência, digo isto sem qualquer ironia. Trouxe, aliás, uma flor para lhe oferecer, que fica aqui nesta mesa, a representar a sua ausência. Para que todos saibam que não foi esquecida pelos seus candidatos nesta disputa eleitoral. Pelos seus colegas nesta disputa eleitoral. Cumprimento naturalmente todos os meus colegas. Estamos, creio que, no quinto ou sexto debate. Creio que alguns conselhos regionais, nomeadamente o do Porto, aqui representado pelo doutor Paulo Pimenta, mas também Coimbra, que é também representante, que está aqui no auditório do doutor Sá Gonçalves, que se recusaram a organizar debates alegantes que não tinham condições, ou esta ou outra razão, cada uma pior do que a outra. Podiam pôr aqui os olhos, senhor doutor Paulo Pimenta, começando já por si, que é, senhor, o meu adversário, nesta iniciativa, nestas iniciativas, que delegações que não têm os meios nem as estruturas dos conselhos regionais, como aquele que o senhor preside, ou como o doutor Sá preside em Coimbra, para organizar debates para esclarecer os advogados. Eu sei que os senhores gostam um pouco de debates e só comparecem por obrigação, para não dizerem que fugiram, mas não deixo de os saudar e registrar esta posição que tomamos. Dirmião, recumprimento naturalmente os nossos moderadores, a senhora jornalista da Revista Óbvia, o nosso moderador da Lusa, penso que já é repetente também nestas iniciativas enquanto moderador, dado que eu também sou repetente nas iniciativas enquanto candidato. Dirmião, o que é que o senhor vem fazer aqui ao quarto ou quinto debate, pela segunda ou terceira vez que se candidata aos órgãos da Ordem? Venho aqui em representação de um grupo de advogados, umas largas centenas que subscreveram a minha candidatura e que disseram que era importante continuar a bater na mesma tecla e a dizer a mesma coisa, porque os problemas, no essencial, os problemas dos 35 mil advogados, que são variados, porque é diferente à advocacia nos seus modos de exercício, mantêm-se. E, portanto, começaria por indicar, nesta primeira intervenção inicial, os grandes problemas que, neste momento, os advogados, a esmagadora maioria dos advogados, ou pelo menos os advogados aos quais eu me insiro, onde não se insere o doutor Menezes de Leitão, nem o doutor Pimenta, nem o doutor Rui da Silva Leal, nem o doutor Jaime, que são advogados de outro patamar e de outros setores muito restritos dos 35 mil advogados, diria, estes advogados que eu aqui represento, com um advogado de apoio judiciário, que aparece às vezes nos debates, não está cá a doutora Almeida Pinheiro, que também é advogado de apoio judiciário, parece-me uma bencerragem, uma ave rara, que vem aqui a estes debates, advogados de apoio judiciário, sabendo-se como se sabe que há, nesta plateia, neste painel, nomeadamente, advogados que acham que estes advogados de apoio judiciário são uma espécies, assim, de advogados pobrezinhos. O doutor Paulo Pimenta, aliás, não diz apenas que são pobrezinhos, diz que são também negligentes. Eu reconheço-me e enfio o barreto até às orelhas na sua acusação de que os 14 mil advogados que fazem apoio judiciário são negligentes. E é por isso que o senhor, nas suas propostas, quer acabar com eles. E eu, pegando no modo como foi dado pelos moderadores, quero começar exatamente por aqui, dirigir-me a estes 14 mil colegas, 13.999, porque o último faz os 14 mil, sou eu, senhor doutor Paulo Pimenta, que fazemos apoio judiciário, que é um dos principais problemas com que estamos confrontados dentro da ordem dos advogados e na classe dos advogados. Porque uma função essencial do Estado, que é o exercício da justiça e a representação dos cidadãos, que ou não têm meios para constituir advogado, não têm meios económicos, entenda-se, ou não o constituíram por esta ou aquela razão, há 14 mil advogados que fazem essa representação. E que fazem essa representação de graça. Ou seja, exerce uma função essencial do Estado, a administração da justiça, a representação dos tribunais, quase de graça. Eu sei que este ano exercem quase de graça porque o fazem com uma tabela que tem 18 anos, há 18 anos que não é atualizada. Eu sei que este ano foi atualizada, portanto não é exatamente verdade o que eu estou a dizer, porque houve uma atualização de 8 cêntimos. Se nós tivéssemos um bastionário que não nos envergonhasse enquanto advogados, ele teria tido a dignidade de enquanto representante advogado dos advogados, que era o que ele devia ser, é o que teoricamente um bastionário é, ou devia ser, como foi o doutor Filhos de Lima, a doutora Maria Justiça Lopes e outros, se nós não tivéssemos um bastionário que nos envergonha, teria recusado junto do Ministério da Justiça esta humilhação a que os advogados voam para o judiciário. 14 mil, está a trovoada, ou sabemos que estou a dizer alguma coisa e o técnico de som não está a gostar. Está estabilizada a instância. Posso prosseguir com as minhas alegações, senhor técnico de som? Começa a terminar esta primeira. Mais 15 segundos. Se nós não tivéssemos um bastionário que nos envergonha, teria tido a dignidade de dizer ao Ministério da Justiça que não ofenda os 14 mil advogados que fazem apoio de judiciário, propondo-lhes um aumento de 800. Isso é uma ofensa à sua condição de homens e mulheres advogadas que exercem com dignamente a sua profissão. Mas como temos um bastionário que nos envergonha no exercício da sua função, que é tudo menos o advogado dos advogados, ele nem sequer é advogado, é juiz dos tribunais arbitrários, fomos humilhados pelo Ministério da Justiça desta forma. Muito obrigado, senhores moderadores. Desculpem-se se excedi, de alguma forma, o tempo que me foi proposto. Muito obrigado, senhor doutor. Eu passo, aliás, está na ordem, mas faria de qualquer forma sentido passar a palavra de imediato ao senhor Menezes Leitão, não só para apresentar as suas propostas, mas se achar bem, ainda nestes 5 minutos, responder, até que não seja na totalidade, depois há mais um, volta ou duas, às acusações do seu adversário, chamemos-lhe assim. Muito bem, nós, neste quadro, relativamente à apresentação das nossas propostas, a alternativa que os advogados têm é clara. Ou nós continuamos a ter um Conselho Geral e um bastionário que defenda o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e também defenda os colegas do Puejo Judiciário, ou passamos a ter candidatos alinhados com o poder político, completamente dependentes e que pretendam colocar a ordem dos advogados sob o julgo e controle do poder político. Nós temos que, infelizmente, visto que há aqui candidatos completamente alinhados com as propostas do Governo, que até se preocupam em não ofender o Governo, ou até nem sequer ofender o diretor da Polícia Judiciária, como se sabe, é muito próximo do Governo e temos outras propostas aqui que defendem, precisamente, a continuação da defesa da advocacia e também relativamente ao apoio judiciário. Eu não tenho qualquer hesitação em dizer o que fizemos no âmbito do apoio judiciário. Quando nós tivemos e que tomámos posse no âmbito do apoio judiciário, além de não haver uma tabela que não era atualizada há muitos anos, havia também uma lei, que é a Lei 40 de 2018, que determina a atualização de acordo com a inflação da unidade de referência da tabela do apoio judiciário que não era cumprida, por isso, e nós, quando tomámos posse, imediatamente exigimos que os advogados que trabalham no apoio judiciário deixassem de ter suspensão no mês de janeiro, deixaram de ter e que fosse cumprida a Lei 40 de 2018. Mas, mais do que isso, apresentámos também propostas aos grupos parlamentares para rever a tabela de remunerações e para propor que cada diligência passasse a implicar um pagamento. Neste quadro, o que se verificou foi que houve sempre, aplica-se, a atualização da unidade de referência de acordo com a inflação. Foi atualizada em 2020, o valor é de 8 centenas de facto, não é uma atualização da remuneração, é uma atualização da unidade de referência e, em 2021, foi atualizada em 32 cêntimos a unidade de referência, porque respondeu à inflação. Não foi atualizada em 2020, porque essa atualização foi negativa. Mas, mesmo assim, não foi cumprida a atualização de 2018 e, por isso, nós processámos o Ministério da Justiça em virtude de estar a haver incumprimento da lei. Era óbvio que nós não podíamos tomar aqui medidas absurdas. Primeiro, reclusar uma atualização de remunerações, que isso prejudicaria todos os colegas e que seriam prejudicados pela inflação. Imagino-se o que era agora, que estamos a ter uma inflação de 10% neste mês, o que seria se nós dissessemos, não, a ordem dos advogados não quer que a unidade de referência seja atualizada. Isto levaria a que os advogados, que são dos poucos profissionais, têm uma lei que os protege contra a inflação, deixassem de estar por descifra. Este tipo de solução era absurda, como também era absurda, outras propostas que nos apareceram, até no nosso próprio Conselho Geral, em que dizia que devíamos fechar o sistema de acesso ao direito porque a unidade de referência foi atualizada de acordo com a inflação. Isto seria o absurdo total. Colocavamos todos os colegas sem remuneração, precisamente porque houve atualização da unidade de referência. É óbvio que é a ordem dos advogados. Para defender os advogados não os pode defender de uma forma panfletária e absurda, tem que os defender com trabalho e com resultado, que é isso que este Conselho Geral pode demonstrar no quadro do acesso ao direito. É isso que temos feito. Também temos o trabalho feito no âmbito da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Devo dizer, quando nós tomámos posse, havia um objetivo da Caixa de Previdência que era eliminar os descontos ao Index Santo Contributivo, que protegem os advogados contra a subida das contribuições. Devo dizer que este Conselho Geral exigiu, é a boa vez que temos membros no Conselho Geral da Caixa, que o Index Santo Contributivo não tivesse qualquer redução nos descontos. E, precisamente por esse motivo, nestes três anos, o Index Santo Contributivo manteve-se exatamente com o mesmo desconto. O que, deve-se dizer, nos anos anteriores não tinha acontecido. Estava sempre a haver um processo de eliminação dos descontos e a proposta da Direção da Caixa era sempre que o Index Santo deveria eliminar os descontos e, portanto, deveria subida de contribuições. Portanto, os colegas podem ver o que são confletos, o que são discursos. Há alguns até em situados, mas, devo dizer, isso não nos perturba nada. E o que é trabalho realizado em benefício dos advogados. O que se verificará? Se nós entrarmos em soluções, como dizer, vamos querer um referendo para que toda a gente possa escolher qual é o sistema de previdência que deve ter. Bom, isso tudo é muito agradável. A pergunta, no entanto, é esta. E temos algum apoio no Parlamento para instituir um sistema de opt-auto? É porque isso não existe em sítio nenhum. E, portanto, é impensável, neste caso, porque seria um precedente, que alguém tenha o direito de escolher o seu próprio sistema de contribuição. Lamentamos, mas é assim. Isto são as regras que existem. E, precisamente por isso, não vale a pena estarmos aqui a entrar em discursos mafotários ou com propostas irrealistas ou até com propostas absurdas. O que nós temos, e que este Conselho-Geral responde, é, de facto, isto. Nós atravessámos o mandato mais difícil na história da Ordem. Nós não fugimos. Nós defendemos sempre os colegas e mantivemos esta perspectiva. E continuamos a defender os colegas. Porque há aqui candidatos, também quero acrescentar isso, que têm propostas de altamente prejudiciais aos colegas, mas também ligadas com o Governo, que é, por exemplo, as propostas que se fazem em criar sistemas de defesa ao público, ou defendem assumidamente, que é o Dr. Paulo Valério, ou defendem-o encapitadamente, que é o caso do Dr. Pau Pimenta, mas também defendem a existência de um concurso público, que é a mesma coisa, e que, no fundo, destinam-se a expulsar 12 mil advogados do sistema de acesso ao direito e reduzí-los a 2 mil. Isto parece-me, de facto, uma situação muito grave e, por isso, é que apelamos na nossa continuidade, porque temos sido nós que têm defendido os advogados. É preciso reconhecer isso. Muito obrigado. Sr. Tom, muito obrigado. Passaríamos a palavra, seguindo a ordem que resultou do sorteio, passaríamos a palavra ao Sr. Dr. Rui Silva Leal para apresentar as suas propostas nestes 5 minutos e algo que queira dizer mais, não é? Por favor. Muito obrigado. Os meus cumprimentos a todos os presentes. Eu queria dizer o seguinte. Se nós pensarmos no que se está a passar na advocacia e na ordem dos advogados, nós percebemos que estamos a viver uma situação desprestigiante, uma situação de absoluta humilhação até. Se pensarem no que se passou com o aumento da tabela dos honorários há dois anos de oito cêntimos, numa altura em que os senhores magistrados tinham sido atualizados nos seus vencimentos em centenas de euros, se nós pensarmos no que se passou o ano passado, ou este ano, já nem sei, no aumento dos 32 cêntimos, se nós pensarmos no acesso às conservatórias, a violar-se completamente frontalmente a lei, não nos deixam entrar nas conservatórias, serviços públicos, quando a lei diz que temos o acesso direto, até nas secretarias das conservatórias, quanto mais nas instalações das conservatórias. As senhas para entrar nos tribunais. No outro dia puseram uma mão, não me deixavam entrar sem tirar uma senha. Era o que faltava, senhores doutores. Ser o funcionário judicial que decide o que é que o advogado do apoio judiciário recebe ou não recebe e quando tiver tempo vai ver. Tudo isto tem sido a humilhação, a desconsideração absoluta dos advogados. E, a culminar tudo isto, e essa é uma grande preocupação minha, este diploma que está em discussão na Assembleia da República e que acabou de ser aprovado na Generalidade e que acaba com a independência dos advogados, com a liberdade dos advogados, acaba com a primeira atribuição da ordem que é a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e do Estado de Direito Democrático. E, portanto, esta é a minha grande preocupação, porque o cidadão comum, se não tiver advogados independentes e livres, não pode, de maneira nenhuma, ser protegido nos seus direitos. E, portanto, nós temos que defender a advocacia independente e livre a todo custo. Agora, no resto, no que respeita às minhas preocupações para que se consiga ter esta advocacia prestigiada, esta advocacia independente, esta advocacia livre, prendem-se com a SPAS, prendem-se com o facto de o atual, o ainda bastonário, como acabámos de ouvir, não ter percebido o que se passou com o referendo. O que se passou foi apenas e só que os advogados vieram dizer que estão absolutamente descontentes com a sua caixa de previdência, porque, se não, não viriam pedir para se poder optar pela segurança social. E, por isso, o que há a fazer, ao contrário do que fez o ainda bastonário, é não enviar para a Assembleia da República sem mais o resultado do referendo. É preciso explicar o que se está a passar, porque, se não, a Assembleia não percebe e acontece o que aconteceu, rejeitou, pura e simplesmente, a proposta dos advogados. O que é preciso é fazer ver aos poderes públicos que a advocacia tem que ser absolutamente independente e, portanto, também é absolutamente independente na sua previdência. E, por algum motivo, nós temos a única caixa independente no país. E, por isso, o que há a fazer aqui é apenas fazer ver aos poderes públicos que a advocacia tem que ser sempre independente e, portanto, também na sua previdência. E essa previdência tem que nos dar as mesmíssimas regalias que a segurança social dá, pelo menos, na maternidade, na paternidade, na doença, etc. E, quando assim for, nós poderemos também exigir aquilo que a segurança social tem, que são os contributos de milhões do Orçamento do Estado, porque a segurança social não vive exclusivamente, nem de longe, nem de perto, dos descontos dos beneficiários. E, por isso, nós também não conseguimos fazê-lo, obviamente. Agora, tudo isto significa que, no fim, se conseguirmos demonstrar que assim é, então podemos passar a descontar para a CEPAS de acordo com o rendimento efetivo. Podemos não estar a descontar para a CEPAS e para a segurança social, como acontece com alguns advogados. E, por isso, com isto tudo, o meu tempo termina. E, portanto, há muito mais a dizer e nas intervenções subsequentes falo-lhe. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutor António Jair Martins. Obrigado. Cumprimento os meus colegas e todos os colegas que estão presentes aqui na sala e aqueles também que nos assistem pela Justiça TV. Nós temos três propostas relativas a três matérias que achamos nucleares para o exercício da profissão, para o futuro da profissão, para a defesa da matriz independente e livre da profissão. Que é isso que nos interessa. O ADN, liberdade e de independência da profissão que temos que necessariamente manter. E a primeira delas, o primeiro delas que nos preocupa é, efetivamente, a lei que está aprovada na geralidade e que defende e possibilita o exercício multidisciplinar da advocacia. Multidisciplinar não no sentido que nós pensamos de ser a advocacia auxiliada por outras profissões, mas no sentido de empresas que fornecem esses serviços poderem também fornecer serviços da advocacia. E, portanto, qualquer gabinete de contabilidade pode vender serviços da advocacia, qualquer gabinete de ROC pode vender serviços da advocacia, qualquer empresa consultora ou auditora pode vender serviços da advocacia. Aliás, que é uma reivindicação antiga destas auditoras e consultoras das Big Four, então Big Five, que isto começou, pelo menos, de como me recordo e da minha experiência na ordem de 2010, portanto, esta tentativa de liberalização absolutamente selvagem do ato próprio e de apropriação selvagem do ato próprio começa muito atrás, começa há mais de 12 anos e, portanto, o que nós temos é um diploma que está aprovado na Assembleia da República, na Generalidade e não na Especialidade, em que merece a concordância de uma candidata que não está aqui, que é a doutora Fernanda Almeida de Dinheiro, merece a concordância do doutor Paulo Valério que aqui está e que foi uma lei que foi aprovada estando no poder o doutor Menezes Leitão e o doutor Paulo Pimenta. E, portanto, há aqui uma cumplicidade uns de uma forma, outros de outra relativamente à aprovação das sociedades multidisciplinares na Generalidade. E, portanto, eu acho absolutamente fundamental que o próximo bastonário consiga travar de uma vez por todas e, pelo menos, durante este triênio, que é aquilo que estamos aqui a discutir, como eu travei e lutei contra as multidisciplinares enquanto fui presidente do Conselho Regional de Lisboa. Aliás, porque esta batalha, como digo, não é recente. É uma batalha antiga e que, efetivamente, as consultoras e as auditoras apanharam uma ordem anestesiada eventualmente pela pandemia e progrediram ao ponto de conseguir a sua aprovação na Generalidade. E, portanto, este é um ponto que nos preocupa bastante. Aliás, essa mesma lei consagra um ataque sem precedentes à autotutela. No sentido de pôr em causa por completa disciplina dos advogados. Em que prevê a criação de um órgão de supervisão que será um órgão que superintende não só a legalidade dos órgãos, a legalidade da atividade dos atos dos órgãos da ordem, mas também vai superentender à parte disciplinar aquilo que são as decisões dos Conselhos de Ontologia da Ordem. E, portanto, há aqui uma introdução de terceiras pessoas alheias ao exercício da profissão que mata, que visa matar a autotutela e que isso tem consequências porque acaba com a independência da profissão. Nós deixamos de responder perante os nossos pares, passamos a responder perante burocratas e magistrados, provavelmente até com quem fizemos o julgamento há um mês ou há uma semana atrás. Segunda matéria, a matéria da Previdência. A candidata Fernanda Almeida Pinheiro promoveu a realização de um referendo tendo como pergunta a possibilidade dos advogados de escolherem entre a Segurança Social e a Previdência. Está também aqui o candidato Nunes Leitão, aliás Bastonário, que levou à Assembleia e fez uma Assembleia que referendou esta pergunta. Ora, esta pergunta é a morte da carreira à Assembleia Geral. A morte da carreira contributiva e da reforma dos advogados. Aqueles que ainda não não têm reformas mas contribuíram durante anos veem-se prejudicados por este referendo. Aqueles que têm a reforma e que estão a receber reformas porque contribuíram para trás veem-se prejudicados por este referendo. Porque este referendo é a única solução que as contas da Caixa não permitem. Não é possível os advogados escolherem entre uma Previdência do Estado e uma Previdência privada como deles. Porque no momento em que isso acontecer a Caixa deixa de ter contribuições suficientes para pagar os seus compromissos. Para assumir os seus compromissos. E portanto aqui a resposta que tem a ser dada é ou nos mantemos todos na Caixa reformulando o modelo atual e dando-lhe um cunho assistencialista ou então nós passamos todos para a Segurança Social. O referendo essa é a única solução que não é possível que os números da Caixa não permitem. E para terminar a questão do acesso ao direito. A questão do acesso ao direito que é uma questão transversal que tem a ver com o sistema de acesso ao direito e nos termos em que os advogados são tratados desde 2004 em termos vexatórios e por outro lado o facto de nós termos mais amplos nós temos uma justiça para pobres e ricos mas não temos uma justiça para a maioria da população portuguesa que recebe e oferece um salário médio. Se uma pessoa for indigente tem direito a ter o seu advogado pago pelo Estado e tem direito a não pagar custas judiciais. Se uma pessoa não for indigente tem que pagar tudo. E nós estamos a falar de processos de divórcio que podem custar mil euros só em custas judiciais. Perto de mil euros só em custas judiciais. E portanto para a classe média a justiça é um bem de luxo. É tratado como um bem escasso de luxo. Mas o Estado cobra e obriga as pessoas que queiram consultar um advogado a pagar 23% de diva. O mesmo Estado que quando paga aos advogados só paga só se cobra a si próprio 6%. Portanto é uma das minhas lutas antigas que haja isenção de diva tal como há no ato médico isenção de diva no acesso ao direito. E todos estamos de acordo aqui com uma coisa que é as tabelas são perfeitamente descabidas. Ninguém trabalha com tabelas com honorários de 2004. E portanto isto estamos aqui todos de acordo que não estamos de acordo é que o modelo que eu rejeito em absoluto qualquer modelo de concurso público ou defensor público vise limitar o acesso da advocacia ao sistema de acesso ao direito e aos terminais. Muito obrigada eu peço desculpa distraí-me com a frase e dei-lhe 40 segundos a mais vou ter de lhes roubar na próxima 40 segundos a mais eu vi por aí exatamente é o que eu estou a dizer vou ter de lhes roubar na próxima intervenção estava a tirar apontamento e distraí-me estou perdoada passo então a palavra ao candidato Paulo Valério que já foi aqui mencionado várias vezes se quiser aproveitar esta primeira intervenção para responder pode fazê-lo ou então pode deixar isso para a segunda ronda e limitar-se limitar-se entre aspas a apresentar o programa da sua candidatura vou tentar fazer as duas coisas em 5 minutos quero começar por cumprimentar naturalmente todos os presentes cumprimentar o IAP cumprimentar a delegação da FIERDA FOZ e começar por vos falar do elefante no meio da sala o elefante no meio da sala é que neste auditório onde estamos hoje se excluíssemos as comitivas dos candidatos as pessoas que têm responsabilidades no IAP e na delegação da FIERDA FOZ os dedos das duas mãos sobravam para contar o número de advogados que está presente neste debate para ouvir o que os 7 candidatos têm a dizer sobre o futuro da advocacia e esse é que é o elefante no meio da sala e este elefante não está no meio da sala na FIERDA FOZ este elefante está no meio da sala na guarda em Setúbal em Lisboa em Coimbra em Castelo Branco em Faro e em Vila Real está em todo o lado isto acontece e nós temos que ter capacidade de olhar para esta realidade não embarcarmos num faz de conta em que andamos todos a passear pelo país a falar uns com os outros e a dizer sempre as mesmas coisas e temos que olhar para a realidade como ela é e isto acontece porque os advogados estão completamente divorciados da ordem dos advogados e isto acontece também porque os advogados estão numa situação de conflito entre si por variedíssimas razões e nós neste contexto podemos fazer uma de duas coisas podemos continuar a fazer aquilo que temos feito sempre que é passear pelo país sempre os mesmos meia dúzia a dizer coisas bonitas com as quais todos concordamos como dizer que vamos defender o Estado de Direito prestigiar a advocacia dignificar digamos a justiça são coisas redondas que cumprirão digamos os mínimos olímpicos neste nosso périplo do país mas não resolvem problema nenhum à advocacia portuguesa e o objetivo desta candidatura é olhar de frente para este elefante que está na sala em todo o lado e tentar resolver este problema como é que este problema se resolve? nós temos que perceber que hoje isto acontece porque na advocacia portuguesa convivem várias advocacias convivem pessoas em condições de exercício muito diferentes económicas geográficas institucionais e nós temos que perceber que aquilo que é hoje o universo dos advogados não é o universo de há 20 ou de há 30 anos atrás como é que nós endereçamos isto? endereçamos isto alimentando este conflito procurando procurando puxar pelos sentimentos de angústia de frustração de desprotecção dos colegas sobretudo daqueles que estão mais fragilizados ou procuramos de alguma forma aliviar esta conflitualidade e a proposta que esta lista traz é uma proposta para aliviar a conflitualidade para identificar os momentos em que nós nos andamos a portar mal uns com os outros percebermos de que maneira é que nos podemos reconciliar uns com os outros para que a ordem dos advogados e o Sr. Bastonário passe de facto a representar os 35 mil advogados e que com a força dessa representação possa ter alguma influência na sociedade portuguesa para isso é fundamental abordarmos 4 ou 5 temas nós não podemos continuar a ter estágios faz de conta e estágios que não são remunerados e que são feitos muitas vezes em exploração dos estagiários isto é uma coisa que a advocacia no século XXI devia ter vergonha de fazer embora eu saiba que existe uma corrente de opinião que diz que a melhor forma de proteger os estagiários é não as remunerar nós temos que olhar para os colegas associados nas sociedades de advogados que já não são meros prestadores de serviços e que têm que ter direitos em função da exclusividade com que se dedicam a essa atividade direitos na doença direitos na parentalidade direitos no caso de serem dispensados unilateralmente nós temos que olhar para a realidade da SPAS temos que perceber que a SPAS é uma arena de muitos conflitos e nós temos que conseguir sanar esses conflitos em vez de os alimentarmos em vez de colocarmos os colegas mais novos quanto aos colegas mais velhos foi isso ao fim e ao cabo que o referente fez e portanto devemos fazê-lo também no acesso ao direito que é um sistema que verdadeiramente não agrada a ninguém não agrada aos colegas que estão inscritos no sistema não agrada aos cidadãos porque se sentem desprotegidos e nós continuamos a fazer de conta que o sistema está bem eu gostava aliás de dizer ao Dr. Luís Mendes Leitão que enfim sendo professor veio para esta oral mal preparado e já disse isto várias vezes vamos lá perceber uma coisa nós temos que fazer o trabalho de casa antes de acusarmos os outros candidatos serem isto ou aquilo relativamente ao modelo de defensoria pública que é o modelo que nós defendemos para o acesso ao direito e que é o modelo em exclusividade e em que os advogados têm de facto condições para cumprirem a indignidade da sua função só existem em Portugal nos últimos 20 ou 30 anos três forças políticas que fizeram propostas no âmbito da defensoria pública essas forças políticas são o Partido Comunista Português o Bloco de Esquerda e o Partido Social Democrático portanto é completamente falacioso querer digamos insinuar que uma proposta sobre defensoria pública tem alguma coisa a ver com este governo portanto o que nós temos que fazer é resolver esta conflitualidade não é fazermos de conta que o elefante não está na sala continuarmos a falar uns para os outros sobre a importância de prestigiar e dignificar a advocacia nós temos que endereçar estes conflitos para podermos unir os advogados muito obrigada doutor Paulo Valério doutor Paulo Pimenta é a sua palavra muito obrigado antes de mais cumprimento a organização deste debate cumprimento os colegas que estão candidatos a gastronário e cumprimento os colegas que estão nesta sala interessadamente empenhados em ouvir aquilo que temos para dizer e cumprimento todos os outros que nos acompanham através da transmissão que está a ser realizada é bom que este debate tenha lugar hoje podia ser ontem mas tem lugar hoje quando já está disponível para todos os colegas deste país o boletim especial de eleições neste momento já não há dúvidas ou se as há podem ser resolvidas lendo os documentos que estão disponíveis e portanto não vale a pena dizer que os outros propõem isto ou aquilo ou que são representantes disto ou daquilo as propostas estão nos documentos respectivos o boletim especial de eleições com o espaço que foi despriorizado a cada candidato porque se houvesse mais espaço talvez houvesse mais texto esse espaço tem as linhas essenciais das candidaturas e portanto por comodidade para já acho que é mais simples todos e à entrada estava e eu aproveitei para trazer um para aqui a entrada está a um boletim e portanto todos os colegas podem encontrar lá e portanto as nossas propostas as propostas da lista A para o Conselho Geral no próximo mandato e para ora os advogados no próximo mandato estão no boletim e portanto para já remeto por simpaçado para aí queria era dizer que o que resulta do que foi dito até agora calhou-me em sorte de ser o último sou o sexto seria o penúltimo se estivesse cá a nossa colega Fernando Almeida pequeno mas calhou-me ser o último nesta primeira ronda o que foi dito até agora mostra que a preocupação de todos os candidatos respeita a coisas avulsas isto aquilo aquilo e tal e coisa e tal mas a questão não é essa caros colegas a questão é que nós somos todos advogados e todos sabemos não vale a pena omitir nem fazer de conta nós sabemos qual é o estado reputacional da ordem dos advogados neste momento em Portugal e não vale a pena estar preocupado agora a atribuir responsabilidades ao bastonar em funções cujo mandato está a terminar ao bastonar o anterior e ao outro anterior não interessa sequer isso é um dado objetivo que a ordem dos advogados está numa péssima situação reputacional e todas as pretensões legítimas dos advogados na SEPAS no acesso ao direito na procuradoria ilícita nos estágios todas as preocupações legítimas dos advogados só podem ser resolvidas quando a ordem dos advogados tiver de facto recuperado a sua reputação institucional porque como nós sabemos e não vale a pena também omitir como nós sabemos grande parte das alterações que há para fazer não dependem exclusivamente dos advogados por muito que os advogados reúnem em Assembleia Geral há coisas que nos ultrapassam e portanto o que temos de fazer é eleger para bastonar e para o Conselho Geral uma equipa capaz de recuperar o prestígio da hora dos advogados e é isto que me preocupa transmitir aqui aos colegas aqui e por onde eu tenho andado e temos percebido que é esse anseio que todos os colegas vivem os colegas querem o novo bastonário os colegas querem o novo Conselho Geral porquê? porque percebem que hoje a hora dos advogados não tem voz no espaço público a hora dos advogados precisa ter voz no espaço público e só pode ter essa voz se tiver um bastonário que esteja disponível para se dedicar aos advogados que o elegeram quer os que votaram quer os que não votaram e portanto esteja em exclusividade no exercício das suas funções tem um Conselho Geral composto por 20 colegas além do próprio bastonário que são colegas capazes competentes profissionais reconhecidos e que sejam capazes de em conjunto com o bastonário permitir que a hora dos advogados fale na altura própria responda às diversas solicitações nós neste momento na hora dos advogados não temos uma comissão de organização ativa há mais de dois anos qual é a opinião da ordem dos advogados sobre as mais diversas matérias o que é que nós temos dito nós ordem dos advogados qual é a posição da ordem dos advogados o que é que a comissão dos direitos humanos tem feito é isto que importa aos advogados e portanto quando nós andamos pelo país é um ato muito importante andar pelo país não é só para procurar votos não é isso é para conhecer a realidade e perceber que os colegas se sentem abandonados pela ordem e a única forma disso ser revertido é a ordem de ter um bastonário um Conselho Geral que conheçam a realidade o bastonário tem de ser um advogado tem de ter alma de advogado e é isto que nós não temos neste momento e o Conselho Geral tem de ser composto por colegas capazes, reconhecidos e com experiência e eu tenho muito orgulho de encabeçar a lista na qual estão incluídos diversos colegas que eles próprios poderiam ser cabeça da lista e eu teria todo o gosto de estar nessa mesma lista na poção de vogal por exemplo isto é que eu queria transmitir a todos e é este é este o momento e termino senhora moderadora é este o dilema que todos os colegas têm que resolver ou querem a manutenção do estado de coisas que uma das listas apresenta como consolidação da inércia da inexistência da irrelevância ou futuro com um projeto reformista capaz e sério no sentido de não fazer propostas panfletárias muito obrigado seis minutos muito obrigada roubou roubou um minuto a sua próxima intervenção já pode ser de seguida não é? exato mas é já de seguida agora outra vez é porque agora é o primeiro nesta segunda eu acho que não dá tempo para descansar se quiser se quiser não importa avançar se quiser esforço mais para si duas seguidas se o senhor quiser falar já está nesse direito doutor Varela de Matos sempre igual a si próprio o senhor é que pode ser interessante para o diálogo e não ser o senhor primeiro a falar como concordaram com essa metodologia eu propunho a sendo assim o doutor Paulo Valério e depois posso doutor aliviar um pouco? claro ninguém se opõe acho que não pode ficar em ata então posso posso começar posso começar Casimiro posso avançar? doutor Paulo Valério é talvez o candidato que tem propostas mais diferenciadas nomeadamente no que diz respeito ao SPAS porque todos os outros candidatos defendem alguma forma de integração na segurança social ou de compatibilização não doutor Paulo Pimenta? não também não de tudo então peço-lhe que clarifique posso avançar pelo tema da SPAS se achar que é adequado vamos ver não faz sentido nós termos um sistema previdencial próprio na medida em que ele seja melhor do que o sistema previdencial dos cidadãos em modo geral por isso que a SPAS foi criada não faria sentido que fosse de outra forma o que acontece hoje é que globalmente a SPAS dá piores condições aos advogados do que aquelas que os cidadãos em geral têm naturalmente que também tem vantagens desde logo a vantagem para alguns é uma vantagem para alguns podermos escolher o nosso escalão contributivo mas globalmente tem muitas desvantagens desde logo tem a desvantagem de por exemplo uma advogada jovem mãe que queira gozar a felicidade da sua maternidade não ter condições para gozar uma licença de maternidade através da SPAS dignas como aquelas que são digamos conferidas pela segurança social e nós não podemos conviver com esta realidade agora aquilo que eu defendo é que nós não podemos fazer da discussão sobre a SPAS uma luta entre os novos e os velhos nós temos que ser capazes de encontrar um compromisso e aquilo que eu proponho é que entre todos nós conseguiremos em primeiro lugar dentro da SPAS equiparar as condições contributivas e assistenciais da SPAS sobretudo na doença e na parentalidade àquelas que são as da segurança social e que o façamos com um espírito de compromisso juntos de mãos dadas os mais novos e os mais velhos se não formos capazes de fazer isto e se a SPAS não for capazes de dar esta resposta então a SPAS está moribunda e não resta outra alternativa senão a sua integração na segurança social Outra questão nestes 5 minutos é a sua posição em relação às sociedades multidisciplinares quanto às sociedades multidisciplinares aquilo que eu tenho dito é que nós não podemos nós temos alguma tendência para na advocacia nos colocarmos sempre numa posição defensiva e a advocacia por natureza não é defensiva a advocacia historicamente é uma advocacia de coragem e de capacidade de vencer os desafios e aquilo que nós temos procurado fazer e o discurso reinante relativamente à multidisciplinaridade é um discurso defensivo é um discurso que procura tapar o vento com as mãos e fazer de conta que nós hoje nos nossos escritórios nos pequenos e nos grandes já não precisamos de muitas vezes recorrer a outros profissionais para prestarmos um serviço melhor aos nossos clientes e nós fazemos isso todos os dias porque o direito se tornou mais complexo porque a atividade económica se tornou mais complexa também aquilo que eu quero é que a advocacia possa ser liderante naquilo que seja uma realidade multidisciplinar em Portugal como existe no resto do mundo e não fazermos de conta que ela não existe deixarmos que ela campeie sem nenhuma fiscalização digamos vivendo esta hipocrisia de que isso é uma maneira de salvar a advocacia comum portanto o senhor é a favor das sociedades multidisciplinares totalmente mas eu posso fazer uma questão porque uma coisa é o doutor pedir um parecer a um técnico e na qualidade de advogado pagar esse técnico esse parecer e importar as custas ao seu cliente outra coisa é trabalhar para uma sociedade multidisciplinar e ser a questão fundamental e ser funcionária dessa sociedade a questão fundamental é perceber que mesmo quando nós nos relacionamos com outros técnicos num contexto que não é um contexto institucional formal de multidisciplinaridade não é possível nós termos essa interação sem lhes passarmos informação e portanto o sigilo profissional está muitas vezes em risco nessa equação é preferível nós formalizarmos isto e criarmos condições para disciplinar e fiscalizar digamos designadamente o cumprimento do sigilo profissional do que mantermos a realidade que temos é indiferente se é comparecer se são os contabilistas que vendem ou se são os advogados que vendem o que é fundamental é que os deveres deontológicos têm que ser cumpridos e é preferível só podem ser cumpridos se nós tivermos uma realidade conhecida e escrutinável não podem ser conhecidos na realidade que temos hoje aliás deixa-me dizer-lhe quanto há multidisciplinaridade que nós temos estamos a ter o mesmo discurso que nos anos 80 tivemos relativamente à criação das sociedades de advogados quando as sociedades de advogados foram criadas na década de 80 aquilo que se dizia era que vinham aí os supermercados da advocacia e que a advocacia em prática individual ia desaparecer e passaram 30 anos e todos nós continuamos a trabalhar há mais advogados em prática individual do que nunca e portanto nós temos é que ser capazes de olhar para os sinais dos tempos e enfrentá-los com coragem em vez de os enfrentarmos com medo das consequências porque não somos capazes de estar à altura dos nossos desafios Uma última pergunta para um minuto apoio judiciário Não, apoio judiciário vamos ver nós temos um sistema hoje que paga em média 300 euros por mês a cada advogado inscrito 300 euros por mês em média é aquilo que o Estado paga para proteger os cidadãos mais desfavorecidos e eu considero que esse sistema é indigno para os advogados porque paga miseravelmente e é conceptualmente indigno para o Estado que pretende prestar um serviço da maior importância distribuindo esmolas pelos advogados e portanto o que nós temos que fazer é pegar nesse bolo dividi-lo porventura por menos colegas e darmos condições para que esses colegas sejam melhor remunerados é evidente que ao contrário do que diz o outro com o Leitão os outros não vão para o desemprego porque não são 300 euros por mês que deitam alguém para o desemprego muito obrigada doutor Paulo Pimenta agora que já descansou um pouco eu pedi-lhe então agora já descansou alegadamente que esclarecesse a questão do que começasse por esclarecer a questão do CEPAS qual é a posição quanto ao CEPAS a questão embora também aqui perfeitamente explicada é a seguinte é uma impossibilidade esperar que o referendo seja levado avante portanto não é possível esperar que no Parlamento haja qualquer alteração legislativa que permita que a opção entre a CEPAS e a Segurança Social se concretize e portanto teoricamente será possível mas isto é numa outra altura para daqui a dois ou três mandatos haver uma integração total mas isto é outra conversa neste momento temos que ter a realidade que temos é esta a nossa realidade é a realidade da CEPAS não podemos sair da CEPAS nenhum nem dois nenhum estando na CEPAS temos é que perguntar o modelo agrada-nos satisfaz-nos a resposta é não o que é que podemos fazer várias coisas a primeira delas é os titulares dos órgãos de órgãos de advogados do Conselho Geral e da direção da CEPAS e também da outra ordem profissional saberem relacionar-se cordatamente em vez de fazerem intervenções públicas em assembleias que são absolutamente degradantes para a nossa própria imagem perante a comunidade e cooperando procurar encontrar soluções mais adequadas que passem primeiro por assegurar uma correspondência entre a capacidade de cada um a capacidade contributiva de cada um e as contribuições efetivamente pagas portanto se for eleito rasga o referendo isso é possível fazer isso é possível fazer o que vai por ter uma iniquidade que nós temos hoje de ser possível um advogado com 5 anos de inscrição na ordem pagar tanto como um advogado inscrito há 40 anos isto é uma iniquidade independente dos rendimentos outra coisa que é possível fazer é como dizia o Dr. Paulo Valera há pouco para aproveitar as palavras dele é possível melhorar o regime de assistência que a CEPAS presta aos seus contribuintes é possível temos de trabalhar nisso e até nos últimos tempos isso tem vindo a melhorar não é tudo não chega mas temos de fazer isso e temos de criar para casos limite uma zona de refúgio para os colegas que estejam pontualmente em situações difíceis nós não podemos é querer tomar conta da CEPAS para a destruir a CEPAS é um património que nós temos e enquanto ela for viável e enquanto não for demonstrado que não é viável devemos tudo fazer para proteger o que nos distingue também por aqui na nossa independência enquanto advogados e portanto eu acho que isto é uma proposta razoável reformista mas por dentro do equilíbrio desta entidade portanto rasga o referendo não quero saber do referendo para nada julga que o referendo foi um erro há um referendo oito mil advogados em referendo na sequência de uma Assembleia Geral da Ordem dos Advogados disseram assim nós queremos uma solução de escolha entre Caixa de Previdência e Ordem dos Advogados e um bastonário eleito eu sei que o atual não fez nada sobre isso biotológico ilegalmente vinculado a esse referendo todos nós estamos mas o bastonário sobretudo não fez rigorosamente nada devia ser apurado porque é que não fez os interesses porque não fez mas a minha pergunta era para si se ganharem o senhor o que é que faz a esse referendo que oito mil advogados num convocado pela Ordem dos Advogados tomaram posição o senhor não faz nada manda aquilo para o caixote do lixo só dou alguma dúvida metódica para já que é saber se este tempo conta para o o senhor isto é só para amenizar para não nos incomodarmos porque temos de estar aqui tranquilamente a conversar sobre estas coisas mas responda lá a questão portanto vou lhe dizer como disse já a propósito de outras coisas a minha primeira intervenção nós advogados temos de ter em qualquer assunto a noção exata de que as competências as atribuições da Ordem dos Advogados que são muitas e muito importantes não incluem o poder legislativo e portanto nós não podemos ter a pretensão de dizer assim cá entre nós numa Assembleia Geral deste assunto ou de outro qualquer decidimos que vai ser assim e depois impor ao poder político que faça aquilo que nós decidimos nós não podemos nós não podemos nós não podemos ter esta ilusão e portanto é o normal funcionamento de um Estado democrático portanto dizerem dizerem como ouvi dizer que os deputados portugueses não respeitam os advogados só porque não dão cumprimento àquilo que resultou do referendo é uma visão um bocado extorcida de normal funcionamento do Estado de Direito que a Ordem cabe assegurar portanto o referendo como eu disse e é que está escrito na nossa proposta é inexcuível é inexcuível mas só uma última questão defendeu o pé pelo país para sentir no fundo as dificuldades e as vontades dos advogados nesse périplo ou nesses périples que faz pelo país o referendo reflete a vontade dos advogados ou não o senhor falou para os escritórios grandes peço desculpa a moderação está a nosso cargo a maior parte dos colegas está totalmente a maior parte dos colegas está totalmente divorciada de todas as questões que têm respeito a Ordem dos Advogados e incluindo as questões da CEPAS e do referendo a maior parte dos colegas está e portanto quando nós visitamos os colegas é para falar dos vários assuntos que respeitam a todos incluindo também esse e nesse âmbito conversa-se com eles e percebe-se que muitos deles muitos deles até votaram até votaram a favor do referendo ou melhor votaram a favor do referendo por um lado e depois votaram no referendo no sentido que veio a fazer vencimento não porque queiram a mudança em si mas porque era aí disseram muitos colegas com quem eu falei era a forma que tinham de manifestar o seu protesto contra o estado de coisas portanto nós temos também de perceber os sinais os sinais mas por muito que estejam a querer mesmo que todos que votaram no referendo queiram mesmo mudar para a segurança para a segurança social é uma impossibilidade neste momento lamento é uma impossibilidade muito obrigada queres? não quer dizer quero e não quero já agora tu não ias colocar eu independentemente das questões que estão já a ser debatidas aqui e expostas por alguns dos candidatos penso que era necessário e depois também o restante eu deixo esse desafio se assim se pode dizer que não há uma pergunta são muitas questões de ordem geral que é insistirmos mais ou os senhores insistirem mais na questão da independência dos advogados face não só ao poder político mas aos outros poderes parece-me uma questão central no exercício desta profissão e sendo os advogados também parte da concretização da materialização do Estado de Direito Democrático mas já agora também uma questão que tem a ver com a igualdade e é também uma questão de ordem geral em termos constitucionais que é a questão da participação a questão paritária a questão da participação das mulheres nos órgãos da ordem e em geral já que cada vez há mais mulheres a exercer a profissão neste caso de sete candidatos só há uma mulher portanto é um sinal o que é de lamentar um pouco abonatório e já agora também uma questão que está na ordem do dia embora ela não tenha uma relação direta só exclusiva com a profissão de advogado mas que é no fim de contas a ideia ou pelo menos as iniciativas que estão aí e que vieram a público ultimamente para a revisão constitucional quanto à sua oportunidade quanto aquilo que poderá ser útil mudar já que insisto os advogados têm um papel importante na defesa dos direitos dos cidadãos dos direitos fundamentais basicamente era isso eu coloco a questão já agora quem é que agora tinha que é o doutor António Jaime Martins mas esta questão naturalmente ficava também para os restantes que ainda tiverem direito a falar estas questões da ordem geral por favor poderia sinteticamente repeti-las uma vez que prolongou muito sinteticamente independência dos advogados em relação aos poderes em sentido muito amplo revisão constitucional participação das mulheres na vida da ordem e da profissão e do exercício da profissão em geral certo muito bem a participação das mulheres na ordem dos advogados nós temos uma lei que se aplica à ordem também nós temos quando constituímos as listas e apresentamos as listas elas têm que ser listas paritárias aliás devo dizer que eu penso que neste momento não tenho os números exatos mas há mais mulheres advogadas do que advogados homens e portanto penso que isso natural na advocacia penso que nem fará muito sentido discutir eventualmente podemos dizer que porque é que não há podemos discutir porque é que não há mais candidato das mulheres não lhe sei responder sinceramente não lhe sei responder relativamente à independência que é o que é efetivamente um dos focos das nossas discussões das nossas campanhas há claramente uma interferência do poder público na independência da profissão claramente eu só tenho dúvidas se se visa atacar a independência diretamente ou se está a atacar a independência indiretamente porque se quer satisfazer os interesses económicos de um conjunto de agentes económicos que se chamam consultoras e auditoras só tenho essa dúvida se a independência é sacrificada da advocacia é sacrificada em função da proteção do interesse económico que é um lobby que não podemos ignorar e que é fortíssimo junto da Assembleia provavelmente os senhores deputados têm filhos têm pais que trabalham para as auditoras trabalham para as consultoras que de alguma forma veem com bons olhos que as consultoras possam vender serviços da advocacia agora quem exerce a advocacia como eu quem entra nos tribunais todos os dias sabe que não é que as condições que as auditoras dão e que as consultoras dão para o exercício da advocacia não tem nada a ver com a profissão como nós exercemos e portanto o resultado daquilo que se quer fazer é assalariar a profissão é retirar independência ao advogado e é atacar de forma direta os direitos de defesa das pessoas porque sem advogados independentes nós não vamos ser cidadãos que se possam defender condignamente e portanto o que está em causa com as multidisciplinares são interesses económicos e são um ataque sem precedentes à independência da profissão e pergunto mas qual é o que é que pretendo fazer pretendo fazer aquilo que fiz ao longo de 10 anos que é falar com os deputados advogados para que percebam a ignomínia em que todos estamos a cair porque a lei das multidisciplinares ofende claramente a Constituição quando a Constituição no artigo 208 diz que é necessário que a lei dê aos advogados imunidades para o exercício do mandato é necessário os advogados ao exercer o patrocínio forense fazem parte da administração da justiça ao matar-se a independência está-se a ferir está-se a abolir com o artigo 208 da Constituição da República Portuguesa e está-se a abolir com uma imunidade que é garantida aos advogados que se chama segredo profissional eu não posso estar numa estrutura em que um rock e um toque tem o dever de comunicar à administração fiscal os factos que os clientes nos transmitem se nós fizermos uma reunião onde esteja um rock e um toque e um advogado o rock e o toque se o cliente comunica expõe ao advogado uma infração fiscal para que ele o defenda o rock e o toque tem que ir correr à administração fiscal contar o que ali ouviram as profissões não são conciliáveis e só uma grande iliteracia por parte dos seus deputados ou um grande interesse económico por trás do que é a lei das multidisciplinares justifica a ignomínia que nós ali temos porque aquilo que ali está nem sequer tem paralelo no resto da Europa porque por exemplo na Alemanha o que existe são sociedades de advogados que são multidisciplinares portanto lá tem que é o que estava a falar o doutor Paulo Valério que é o exercício multidisciplinar porque eles têm auxílio de um toque ou de um rock mas eles não vendem serviços de toque e de rock não vendem e portanto a sociedade de advogados presta um serviço multidisciplinar porque tem um rock e um toque que podem auxiliar na prestação de serviços mas ela vende serviços de advogados e mais e na sua estrutura de capital ela é dominada por advogados e os órgãos de direção são constituídos por advogados que são coisas diferentes não é isso que aqui se quer o que aqui se quer é que uma empresa que não tenha qualquer acionista advogado sócio advogado ou qualquer advogado no órgão onde estão que venda serviços de advogados senhor doutor eu não lhe faz confusão que num parlamento onde eu julgo que a maioria ainda são juristas ou tem informação jurídica já não? já não sabe já não já não essa sensibilidade claramente não existe e mesmo que não existe essa sensibilidade há uma coisa que tem que existir os senhores deputados têm que estudar os assuntos sim, isso é verdade e qualquer pessoa com razoabilidade percebe que se um roque tem que comunicar aquilo que o advogado guarda que estas profissões não são conciliáveis debaixo do mesmo teto portanto isto tem que ser entendido e eu presumo que conseguir que o próximo bastonário há de conseguir e se for eu isso merece essa confiança há de conseguir explicar isto aos senhores deputados mas mais quer dizer é dito também ah mas põe em causa a concorrência não o que põe em causa a concorrência é aquilo que se quer fazer porque o que se quer fazer é concentrar os serviços da prestação de serviços jurídicos em quatro ou cinco grandes players e portanto enquanto hoje nós temos um mercado concorrencial e atomista o que o resultado da lei das multidisciplinares é precisamente o contrário é fechar os escritórios de advogados é fechar as sociedades de advogados é acabar com a prática individual é acabar com as pequenas médias e grandes sociedades para vender serviços de advocacia noutra empresa que não salvaguarde a proibição de conflito de interesses não salvaguarde o segredo profissional que o advogado é obrigado e o advogado está obrigado a ser profissional porque é obrigado a guardar segredo daquilo que as pessoas lhe dizem no dia em que as pessoas acharem que o advogado vai servir de testemunho ao contar aquilo que disseram acabou um direito constitucional é um direito de defesa de todos os cidadãos perante a agressão do Estado Muito obrigada Muito obrigada e aí A CIDADE NO BRASIL